Bem, hoje é boa tarde, boa noite pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, você é o Kai. O vídeo de hoje é um AF, alforismo filosófico de anime. Anime não, série. Série. Esqueci que era sério. Cortando um pouco então uma semana que não tem na Rá-Tipa Musical, não tem NM. Na Rá-Tipa Musical fica pra quando der, provavelmente semana que vem. Não acho que semana que vem Eu não acho que eu não vou pegar nenhum outro anime AF, Afonismo Filosófico De série, anime ou coisa do gênero Ou mangá, não sei, entre outras coisas Ou filme também Enfim, obras da mídia audiovisual E esse AF Da série É novamente da série The Acolite É o último episódio da temporada 1 Né? Episódio 8 Deixa eu ver se é 8 É 8 E a frase é dita pelo assinador Quando se é a pronúncia disso Eu vou falar do jeito que tá aqui Raincoat 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 Eu tenho um R aqui Court Raincoat Não sei se é a pronúncia essa Acho que é isso É porque é uma pronúncia de um nome Tipicamente de origem em inglês Né? É um nome norte-americano Acho que raincoat Raincoat Court Essa pronúncia do C O U R T Que tá no título também Né? Porque tá ali Eu coloco no título Quem que fala a frase Eu não sei pronunciar Tá? Faz parte Então esse personagem Que é o senador Que apareceu só esse episódio Né? Especificamente Claro que ele vai ser um personagem recorrente A partir de agora Se tiver a segunda temporada Ele vai estar mais presente Pra vocês saberem De quem eu tô falando Vou gravar aqui A fotinho dele pra vocês Então é esse senor Tá também na chart Coloca no chart Tá tanto no chart Quanto aqui Pra vocês saberem Quem é Esse senador Do senador Galáctico De Star Wars Fala uma frase Bem pontual No meio de um debate De um diálogo Que ele tá tendo ali Com a mestra Jedi Uma das Jedi Mais importantes A Jedi de cabelo verde Cabelo verde não Careca verde Pele verde Que substitui o Sol Porque o Sol O Sol Ele vem a Ter uma batalha fatal Agora ela é a Digamos Posso dizer assim Protagonista E também De algum modo Antagonista Da série Porque o Sol Ficava nessa Meio termo Entre antagonismo E protagonismo A protagonista lá Que também era A mocinha Que ele acompanhava A padauã dele Ficou também Nesse meio termo O próprio É Star Wars Tem essa Pequena vantagem Pequena vantagem Seja de qualidade De que sempre Ele tá no meio termo Não tem O preto e branco Não tem certo e errado Ele tá na zona cinza Eu gostei disso Zona cinza Star Wars Zona cinza e tal Mas vamos falar Exatamente disso agora Na frase do Do Sanador Do Rain Pra não pronunciar de novo Qual é o nome dele Ryan Ou alguma coisa assim O Sanador Falou o seguinte Pra essa Jedi Essa cavaleira Jedi Quando você admira Heróis Não precisa enfrentar O que está bem Na sua frente Essa frase Em português Ela é complicada De traduzir E eu vi ela em inglês Também E a fala dele Ela tem uma conotação Muito difícil de ler Porque ela dá a entender Que não é enfrentar Em face Ou admira Não só apenas Quando admira Na verdade No título Tá como admira Ou na descrição Do vídeo Que eu não sei se é o título Conseguiu incorporar A frase inteira Por causa dos caracteres Mas se não tiver No título Tá na descrição E a frase Quando você admira Ela fica meio que Quando você enfrenta Quando você está em face Quando você está Em relação O contexto Dessa Dessa interação Entre você Aquele que está Valorando Aquele que está Sendo valorizado Tem essa relação De submissão De tutela De súdito Tornar o outro Alguém maior Que você mesmo Por assim dizer E por isso Que é o herói E aquele que é admirado Então o contexto É a lógica Porque a frase Mesmo a tradução Dela em palavras Eu não sei se a legenda Corresponde de maneira literal Algo do inglês Para o português Eu fiquei na dúvida Só dando esse disclaimer Aqui Esse ponto De destaque Porque Essa frase Eu olhei assim Eu fiquei olhando A tradução Do inglês Ou a própria fala Do personagem Eu fiquei ali Uns dois Três minutos Travado ali Pensando Como é que eu traduzo Isso para o português Vendo a tradução Em português Eu fiquei com a tradução Mesmo Porque eu achei Que era adequada Uma boa leitura Mas eu acho Que ela tem Várias abrangências Possíveis Na expressividade Inglesa Que na Do português Ela é difícil De traduzir Sabe É o esquema De tradução Mesmo No sentido De trazer Uma língua Para outra E eu achei Que a Original Que é a frase Em inglês Ela tem Uma Uma expansão Simbólica Uma expansão De pensar Sobre o assunto Complexa E é por Por isso Que a frase Me instigou Não pela Tradução Em português Em si Mas pela Complexidade Que ela se coloca Ao se expressar Essa fala Aí você pega Agora Volta para a fala E traduzir em português Que está na descrição Ou no título Não sei E lê Vamos lá Quando você admira Heróis Não precisa Enfrentar O que está Bem na sua Frente E ela não é uma frase Direta É uma frase Que exige Leitura Exige Que leitura Exige Criatividade Então pensamos Estamos em face A algo Essencial Ou algo Sustentação Um pilar Uma base Algo bacana Algo Que de algum modo É referência Quando você está Na referência A referência Ela é essencial E não apenas Essencial Mas ela é aqui Admirada É uma referência Não apenas Necessária Mas positiva É uma referência Que engrandece É algo Além de você Tá Então esse Além de você Quando você Vê algo Além de você Você vê De maneira Não Neutra Não tem neutralidade Você sempre vê De maneira Submissa Submetida Refém Então algo Algo que está Além da sua Humanidade Do significado Algo que você Vê como Maior valor E quando Esse maior valor No caso A palavra herói Representa isso Esse maior valor É algo Que é positivo Esse positivo Ele é encarado De maneira Necessariamente Superficial Por que Necessariamente Superficial? Porque senão Ele perde Aquilo que é A característica Da essência Dele Que é ser melhor Que é ser superior Que é ter em hierarquia Acima Que é ser Nesse caso Uma referência Tá? Então a referência Ela exige Em certo sentido Submissão E submissão Exige simplificação Simplificação É aceitação E aceitação É você não Observar As nuances Não aprofundar O panorama Das relações É você Subestimar Ou simplificar Ou superestimar Também Às vezes Aquele contexto Então o herói Por ele estar Necessariamente Automaticamente Com uma figura Positiva Como alguém Que vai ter Características Adequadas Você vai ver ele De maneira Bastante Mas bastante Mesmo E leva isso Na prática Bastante Estereotipada Estereotipada E aí você não precisa O que? Enfrentar O que está Bem na tua frente Por que Isso é sensacional? Porque o comum Da sociedade Do humano É buscar Referência Líder Liderança É Poder É Habilidade É Conteúdo É Técnica Alguma coisa Que você confie Que dê segurança Que dê estabilidade Emocional Não só emocional Mas existencial Também Alguém que seja capaz A capacidade Não é o herói Em si Mas ganha A elevação Hierárquica E qualquer pessoa Que está acima Na hierarquia Não é enxergada De maneira Crítica Ou 100% Crítica Tem uma tendência Você passa pano Tem uma tendência Você submeter Tem uma tendência Você De algum modo É Ignorar Certas coisas Você pega o título Básico Médico Médico É um profissional Formado E capaz Só que tem muito Médico Que é um babaca Um idiota Moralmente falando Talvez Ou Existem Humanamente falando Caráter Não sei Pode ser que ele seja Até ruim No sentido profissional Mesmo Um mal médico Incapaz Inepto Mal formado Tolo Arrogante Não sei Desatualizado Entre outras características Que tornam ele Um profissional Mais decadente Mas o título Vem primeiro Então antes de ele ser De algum modo Desconstruído Ele é Superestimado Ele é inflado Então o herói É admirado O médico é respeitado Só pela palavra Só pelo status Só pela hierarquia Só pela referência E você não precisa Enfrentar o que está Bem na tua frente O que está bem Na tua frente É o que? É você aprofundar A leitura Você fica Na primeira camada A camada Mais imediata Por que que o senador Fala isso? Eu estou falando Isso dos jedis E a crítica dele Com os jedis Eu não acho A Alcolite Uma grande série Mas eu estou achando O roteiro de Alcolite Uma grande porcaria mediana Mas ele Pegou num ponto Da mitologia jedi Da estirpe Profissional Da estirpe No sentido de De importância No próprio Como posso dizer Na própria No próprio enredo No próprio Estrutura de Star Wars Estrutura de personagem Estrutura de mundo Estrutura como um todo Eu nem esqueci a palavra Que eu queria usar Mas os jedis Eles tem uma importância Inquestionável Assim como um herói Então Os jedis Eles são Automaticamente Com o termo médico Positivados E você percebe Que em Star Wars Se você pensar Como um senador Os jedis Não são apenas Parte da solução Ou parte Da bondade De serem Sábios Capazes Sagazes Controlam a emoção Aliás É uma crítica do senador Os jedis não controlam a emoção Eles pensam que controlam Mas não controlam Serem pessoas De uma aristocracia Ou supra sumo De algum tipo de casca Casta guerreira Casta de monge Casta sei lá do que No caso O jedi Mistura monge Com poder espiritual E poder dos mais diversos É uma mistureba Que gera No sentido de Ficção científica Um âmbito De mito De mito De mito de ficção Baseado no mito Obviamente Da cultura humana Um mito de sacerdócio De sacralidade De retidão Entre outras coisas Jedai ele representa isso E você está em face Então do conceito Assim como o conceito médico Assim como o conceito É Não vou usar político Porque o político Tem nebulosidades Mas o conceito É Por exemplo Trabalhador O conceito É Advogado O conceito É Engenheiro Que são títulos Conceito O conceito professor Encaixa nisso Encaixa muito bem Porque Aliás É um conceito Que encaixa tão bem E é uma autocrítica Que os professores Se veem Em um patamar De luz Com contorno De sacralidade Ou de algum tipo De hierarquia Superior Aos outros Não no sentido De melhor Mas no sentido De importância Eles se inflam Então a categorias Ou mesmo a sociedade É a nossa sociedade brasileira A história brasileira Não liga muito Mas assim O título Palavra professor Ela carrega um peso E esse peso No professor Os pais Eles podem Debater com o professor Tirar do palanquinho Tirar do púlpito E deixar Na horizontal Mas só pela palavra Você Olha Professor Entende? Carrega um significado Embutido A mesma coisa Com o herói A mesma coisa Com o médico A mesma coisa Com o advogado A mesma coisa Com o engenheiro A mesma coisa Com o Jedi Então você vê o Jedi Na mitologia De Star Wars Quando você admira Heróis Ou Jedis E essa é a crítica Do sonador Não precisa enfrentar Você não vê As camadas Então você está Na superfície O que está bem Na sua frente Então você vê um Jedi E não enxerga no Jedi O humano Enxerga o divino Enxerga a idealização A ideia A Que eu falei O termo lá Era O estereotipo Você enxerga o estereotipo E não enxerga O que está abaixo Do estereotipo Isso acontece Tanto nas relações Humanas Na sociedade Mas de estar Em modo tão comum Assim Que haver um título Que é muito utilizado Para qualquer coisa De artigo na internet Que a gente usa Isso como mesma lógica Cientista Coloca Cientista Em um artigo O cara pode ser Um cientista horrível Pode ser um negacionista Ou um antivacina Cientista O peso da palavra Você não enfrenta As camadas Você vai ler o artigo E tem um cientista Pesquisadores Acadêmicos Estudiosos Eluditos Sei lá Termos Que elevam A estirpa Na sociedade Intelectual Moral Científica Não sei E você não vai Para a segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Camada Tá E você acaba Nesse âmbito Se alienando Que é um outro Conceito Que também é Bastante alienado Rico Ou é Empresário Ou é Não sei Pessoas De posse Material Algum tipo de status Financeiramente falando De acúmulo Automaticamente A pessoa Por ser rica Ela pode ser Cúlpita Ela pode ser Da máfia Pode ser isso Aquilo O termo Garante Para ela Um status E uma liberdade Que corrompe O seu entendimento Daquele indivíduo Acontece muito Com aparência Física Também Estética Então o termo Ele designa Uma abordagem Mais superficial E até você chegar Nas fases Mais críticas Nas camadas Mais inferiores E enfrentar O que está Na tua frente Exige Muita E muito empenho Muita coragem Muito Ponderamento E eu vejo Isso nesses conceitos Assim como No Jedi Que é o panorama Aqui do senador Debatendo com o mundo real E é sensacional É sensacional Porque isso é muito Corriqueiro A gente faz isso O tempo inteiro Então ali Você não precisa Enfrentar O que está Na sua frente A palavra rico Que está na sua frente É um cara Que pode ser o dono Da empresa Mas é um cara Que paga um salário mínimo A palavra médico Pode ser médico Mas é o cara ali Que tem um empregado Doméstico Que trata a maior lei É racista E machista E sei lá o que E é uma pessoa Meritocrática De caráter corrompido Que não é sem berça de ouro Mas acho que Que só esforço Consegue conquistar O destino Por assim dizer E tem muita gente Que pensa assim Mesmo sendo pobre É uma visão É uma visão cultural Que acaba Se preenchendo Embaixo da sua pele No seu conceito cultural É te preenchendo Como se fosse um valor E você começa a acreditar nisso Que a meritocracia existe Blá 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 Existe Existe Em certo sentido Mas não do jeito Que propagam É mais complexo O termo Então você acaba Enfrentando E aprofundando A reflexão Mesmo E isso no conceito De Star Wars Ali eu pensei Cara é verdade Eu nunca olhei Jedi Com olhos negativos Sempre eu coloquei Jedi Como se fosse Numa dualidade cega Os heróis da história As vítimas No caso Porque você vê A franquia Como um todo Os Jedi Foram aniquilados Então eles são a minoria Eles são aqueles Que sempre estão Com sabre de luz Então lutar contra o mal E o mal é bem Maniqueísta É o Sith É Sei lá Quem É Sei lá Eu tenho vários inimigos ali Mas o Jedi Ele é sempre colocado Na figura De mocinho Mesmo nas ambiguidades Existenciais dele Ele cai pro Sith Que nem o Anakin Ele cai pro Sith Mas na decadência Ele é colocado Inicialmente Como mocinho História trágica Mas Quais são as camadas Do Anakin Aí quando você pega O Anakin Como análise de personagem Aí você começa a investigar As camadas Do Anakin E aí é bem divertido Aí você pega Porque Jedi Não é Jedi Um indivíduo Mas a estrutura Jedi É o panteão ali De 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 político Ou de De como funciona A ordem Jedi De fato as pessoas Colocam essa ordem Jedi Como se fosse uma ordem De sagrada Assim como Os padres Né Num paralelo com o mundo real Padres Ou num paralelo Com um conceito positivo Também Monges Um outro conceito positivo Genérico É Como eu tinha dito Agora há pouco É Professores Né Então você generaliza E coloca num conceito positivo Automaticamente E não analisa Com mais Meticulosa Mais Complexa Mais Capaz Com mais esforço Com mais empenho O contexto A complexidade Né Então o ponto é esse Né Então o senador Ele tá colocando Que o senado Ou a sociedade galáctica De Star Wars Não enxerga Mais do que a primeira Ou a segunda camada Eles estão enxergando A superfície E é interessantíssimo Né Estou nesse debate Aqui dos anos Durante esses 18 minutos De AF Pra colocar todos Esses panoramas E esse AF Realmente ele reflete Muito com Sociologia Com a nossa Aplicação de relação Humana Entre conceitos E a representação Dos conceitos Como positivos Automaticamente Né Automaticamente Tornado conceito positivo Né O que não é assim Que funciona Tipo o ser humano O ser humano É melhor que animal Melhor que besta Melhor que Instinto A razão Melhor que o instinto Instinto e razão Por exemplo E é uma cegueira Para os próprios intelectuais Você pega um cara Que é da filosofia Só pra terminar o vídeo Descartes Vou estudar A racionalidade E a superioridade Do ser humano Ponto Ele tá enxergando O conceito O conceito Representa o que? O herói A primeira camada O jedi O médico O conceito Ganha um sentido positivo Uma roupagem Um revestimento positivo Uma referência E aí ele torna Tudo o resto Tutelado Subalterno Isso rebenta Com as relações Das coisas Razão Não é superior a não Razão Aí você coloca O homem no centro Do universo Antropocentrismo É a mesma coisa E eu vivo Batendo isso O tempo inteiro Uma tecla Que eu vivo Batendo Por quê? Porque isso aí É muito importante Para mim Dessacralizar Tudo Entendeu? Desde tirar do púlpito Tirar da elevação Tirar da hierarquia Eu dessacralizo tudo Na minha vida Tudo 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 E é por isso Que eu não gosto De hierarquia Então é muito comum Você colocar Esse tipo de sacralização De maneira instintiva Imediata É prática De hábito É um hábito Colocar esse significado Tipo educação Educação É uma palavra Que vem Automaticamente positiva Quer ver outra Que é a positiva Instrução Sabedoria Inteligência Mas será mesmo Que é positivo? Coloca em debate Assim como os jedis E o senador Colocou os jedis Então colocamos Outras palavras E tiramos elas Do seu Da sua bolha Da sua zona de proteção E colocamos ela Em uma horizontalidade Para entender O que é inteligência É de verdade E se ela é realmente Superior ou não Eu particularmente Não defendo superioridade De porcaria nenhuma E isso é uma das minhas Dificuldades mais Complexas Em interagir Na sociedade Mas é isso aí pessoas Grato pela presença Desculpa aí Me estendeu um pouco mais Mas é um termo Um termo Um conceito Nesse episódio 8 De Star Wars Que foi muito interessante De acolhete Na verdade O nome Star Wars Não está no nome da série Mas de acolhete E é isso pessoas Trouxe mais um F aí Obrigado pela presença Desculpa qualquer coisa aí Valeu por tudo E até a próxima Falows aí Até mais